Nós conversamos hoje, à tarde, com a Vera Iaconelli, simpaticíssima, elegante e linda como sempre, eu e Mariângela aqui, ela lá, uma live muito gostosa, mas lá pelas tantas aquela, a live tomou um sentido que eu não esperava, porque começou a vir ideias na minha cabeça e que eu nem pude falar ali na live as ideias, porque brotou muita coisa. E uma das frases que eu falei ali, inspirada no que ela estava dizendo, é a liberdade do tirano. Quando ela começou a falar, essa é a liberdade do tirano. Do que eu estou falando e do que ela estava falando? É que o Bolsonaro tem uma vocação para tirania, ele não tem uma vocação para ditador. Ele não tem uma vocação autoritária para ditador, porque o ditador precisa governar, ele precisa ditar, mas ele é o ditador, ele é o ditador, ele dita mesmo. O tirano não, o tirano, o Nero, o Nero era um tirano, ele está com fogo em Roma. Calígula é um tirano, pôs o cavalo dele como senador, entendeu? O tirano, ele não precisa governar. Então, o Bolsonaro tem uma característica de tirania. E a liberdade do tirano é fundamental, porque senão, se o tirano não for a pessoa mais livre do mundo, ele não pode exercer a tirania. O ditador não é livre. O ditador precisa ditar, portanto ele está preso ao ditado, ao que ele tem que ditar. O tirano não está preso a nada, a tirania é a pura liberdade. Vou tacar fogo em Roma, vou pôr meu cavalo como senador, entendeu? Perceberam a diferença? Então, é muito interessante que o Bolsonaro, ele seja um pregador da liberdade. Vocês perceberam? Ele não é um cara que quer cercear. Na maioria das vezes, ele é um cara que quer abrir. Vamos nos precaver da Covid. Não, 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 abre tudo. Vamos ver quem é que está fazendo fake news. Não, isso é liberdade de expressão. Vamos regrar as coisas. Não, 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 libera a cadeirinha. Libera, libera, tira a regras de trânsito. E o Estado também libera, libera. Sempre a ideia da liberdade. Mas quando ele fala em liberdade, na verdade ele está falando da liberdade dele enquanto tirano. Os outros, se quiser vir para aquela liberdade dele, podem vir. Por quê? Porque não vão usufruí-la, dado que aquela liberdade é para o tirano. É a liberdade da tirania. Vamos comprar arma. Todo mundo pode comprar arma. Libera, libera. Vai comprar arma o rico. Entendeu? Então, é esta ideia de que a liberdade propagada pelo tirano é, no fundo, no fundo, a ideia de que, no cúmputo geral, no frigir dos ovos, o único livre vai ser ele. E, de fato, foi isso que a gente viu. Né? Bolsonaro, com uma espécie de pequeno Nero, né? Destruindo a república, passando por cima de tudo, exercendo a liberdade e conquistando pessoas que não gostam de regras, porque são pessoas que não entendem as regras. A milícia não gosta de regras, os pastores evangélicos gostam de falar de regras, mas não gostam de regras. Tudo que é civilizatório tem regra. Bolsonaro não quer. E nós vimos isso andar. Né? Nós vimos isso andar. Um detalhe. O mercado, livre mercado, vamos para o livre mercado. Né? Deixa a mão invisível do mercado atuar, né? Na área de regras. Sabe? A Constituição de 88, Ah, isso é muita coisa, tem muita lei ali, tem que flexibilizar, né? Os liberais gostam da palavra flexibilizar. Vamos flexibilizar. É sempre a ideia de liberdade, mas nunca a ideia de nossa liberdade, mas sempre uma liberdade que favorece o livre trânsito da tirania. É a liberdade do tirano. Agora, nós estamos vivendo, né? Um ponto de inflexão. O tirano parece que não pode exercer a tirania dele naqueles termos clássicos. Mas, antes de falar disso, eu gostaria de lembrar a seguinte coisa. Por que é que nós, durante este um ano e meio, aceitamos isso? Quer dizer, não aceitamos, né? Mas convivemos com isso. De onde é que veio isso? Talvez a gente tenha que pensar numa situação que é muito comentada, mas pouco estudada. É muito comentada sociologicamente. Tem muito livro sobre isso, mas ela é pouco estudada filosoficamente. É muito superficial o que se faz. que é esta promiscuidade entre o público e o privado que se acentuou com a entrada da internet móvel. Ou seja, esta facilidade do celular de ele ser um aparato multimídia na sua mão portátil. e que está ficando cada vez mais possível de ser usado por qualquer um. Bem, nós tínhamos o público e tínhamos o privado. Mas, de repente, o celular começou a simplesmente cruzar. nós não sabemos mais o que é público e o que é privado. Porque a vida chamada vida privada invadiu de tal modo a rede que nós temos uma geração e é uma geração que está ficando adulta agora que ela ela não tem a mínima noção do que foi um passado recente onde o público era público e o privado era privado. é uma geração que mandam nudos para qualquer um é uma geração tão estranha que os bandidos roubam filmam o roubo mostram o que roubaram e põem na net e são presos porque eles dão pistas de tanto que a necessidade de se expor ganhou. Mas não é se expor para o outro no sentido de provocar a inveja do outro. Não, não, não. Essa fase do consumo já passou. É o consumo para o eu mesmo. É uma busca de intimidade mas ao mesmo tempo uma revelação da intimidade porque esta intimidade está tão solitária está tão individual está tão circunscrita a um átomo social pelo neoliberalismo que você perde o outro e perdendo o outro você não tem referência para saber que você existe porque você existe para o outro. Quando o outro desaparece você fica num narcisismo absoluto e com dúvidas sobre a sua própria existência então você precisa pôr na rede para fabricar um outro que é a própria rede não é quem está vendo você que é o outro que você fabricou o outro é a própria rede da internet postular você nem quer saber se alguém viu ou não viu postular significa vá finalmente eu existo eu estou aqui eu sou alguém eu sou este sujeito narcísico voltado para mim mesmo mas ainda resta um outro qual? o Facebook o Youtube ainda resta alguma coisa que me dê retorno para que eu possa me ver ou seja um novo espelho isso é fundamental então quando eu estou nessa situação o que que eu estou mostrando? eu estou mostrando né quando eu estou nessa situação de individualidade aquilo que eu estou pondo nesse espelho móvel nas redes sociais é a minha intimidade a quantidade de moças que se apresentam nuas ou de calcinha na internet a quantidade de pessoas que se apresentam homens que se apresentam até para pedir emprego com fotos sem camisa é uma loucura é uma loucura já se chegou ao ponto de ter fotos no perfil do CNPq de garotas que se fotografam como se elas estivessem numa festa perdeu-se a noção do público e do privado porque toda hora que você quer encontrar o outro e não encontra você faz da rede social o outro para a sua própria existência então você põe lá e como você está sozinho você põe lá aquilo que você está vivendo que é a sua intimidade então você põe põe a sua foto ali e você vai acostumando porque você vai fazendo live né um faz live tu faz live então fica comum esses dias teve uma uma live de ministros e empresários lá com o Bolsonaro passou um um homem pelado lá atrás o Bolsonaro falou nossa que gostoso né o Bolsonaro ficou todo encantado outro dia mesmo a mulher do Cid Gomes não passou lá atrás né ou seja quando você faz uma live duas lives três lives na sua casa chega uma hora que você já está fazendo de pijama não tem até aquela piolho lá que ela finge que está de pijama e finge que é uma live finge que ela está fazendo vídeo quando tem na verdade duzentos pessoas fazendo para ela e ela lendo tem é piolho ou seja tem gente que até finge que está expondo a intimidade tanto que a intimidade exposta pegou por conta dessa fusão entre público e privado de modo que de modo que perdeu-se a noção do que que é um homem público perdeu-se a noção do que que um homem público deve falar e não falar perdeu-se a noção do que que é capaz de ser um ritual dos poderes republicanos e um não ritual até ministro do supremo tribunal aparece em live daqui a pouco vai aparecer em trajes menores em camisa de como se aquilo fosse então nesta hora quando você tem já nós já vinhamos nisso e agora com o covid nós acentuamos isso este é o caldo de cultura propício para a bactéria chamada Bolsonaro por quê? porque ele é justamente o cara que não tem medida ele é justamente o cara que fala qualquer coisa ele é justamente o cara que não tem noção do que que é o público e o privado ele é justamente o cara que é tão tosco que mesmo quando havia a distinção clara entre público e privado ele não a cumpria só que aquilo era punível era execrado era alguma coisa desaconselhada mas agora não agora um cara como Bolsonaro que fala qualquer abobrinha é visto como normal porque todo mundo está falando qualquer abobrinha dado que tudo aquilo que a gente fala em particular em privado vai para a rede por nós mesmos por nós mesmos e nós não conseguimos mais escapar disso não conseguimos o que deu de você falar eu não vou ter rede social não vai ser bobagem não vai ter rede social tem sentido isso não é a mesma coisa que eu vou fazer política mas eu eu quero educar mas não vou ter um canal está falando o que não tem sentido então o que eu quero dizer é que o Bolsonaro ele talvez seja o fruto mais adaptado a esses novos tempos que são os tempos da imagem da imagem fácil da imagem tosca porque a indistinção entre público e privado faz com que aquilo que é público seja o tosco ou seja nós mesmos na nossa intimidade nos expondo não tem mais jeito disso voltar atrás e criamos com isso a oportunidade de vivermos portanto com a tirania a tirania do homem que é tirano porque fala o que quer fala o que não pode falar o que é execrável de modo que para ele uma reunião ministerial com todo mundo xingando todo mundo é a mesma coisa ele está no boteco ou está na casa dele tanto faz ele não tem medida tanto é que ele tirou uma fotografia de chinelo quando se foi começou a presidência vejam não pense que isso é afronta isso é afronta em parte mas em parte é realmente o Bolsonaro é isso ele é o tirano ele é o tirano ele é o homem que tem liberdade ele é o homem que tem liberdade exatamente porque essa liberdade esse tipo de liberdade esse tipo de tirania da intimidade tomou conta da nossa sociedade e foi impulsionada alavancada por um capitalismo voraz que sacou que sacou isso e que transformou todas as propagandas em reality show em BBBs apresentar intimidade a questão da Tami é exatamente isso vamos pôr um pai sem pinto por quê? porque nós temos que mostrar alguma coisa íntima nós temos que provocar no comprador alguma coisa que tenha a ver com a intimidade senão não vai colar ah mas o pinto todo mundo tem mas que tal um pai sem pinto oba um pai sem pinto vamos lá um pai sem pinto você expõe a intimidade de uma pessoa pra vender o quê? pra vender sabonete? não pra vender ações dado que nós estamos no mercado financeiro não mais no mercado de produtos e o Bolsonaro é exatamente isto ele é a Tami o homem o homem livre um homem tão livre que pode ser um homem sem pinto Bolsonaro é um homem tão livre que ele pode se dedicar a falar qualquer porcaria por quê? porque eu exponho a Tami e aí eu educo todo mundo a ideia que não público e privado são a mesma coisa e que e que aquilo que é o tosco pode ser apresentado mesmo em cargos da república onde o tosco não podia ser apresentado havia um ritual havia uma liturgia do cargo que era maior que os homens e os homens para chegar nela tinham que obedecer a liturgia até aquele grande clássico os dois corpos do rei não não há mais dois corpos do rei o rei tem um corpo só é o corpo do Bolsonaro que vai e volta se descuidar se descuidar o Bolsonaro faz uma live no banheiro da casa dele ele não tem medida ele não tem medida mas ele é fruto de uma sociedade que perdeu a medida a questão não é mais ah o chuvulano roubou porque ele não sabe mais o que é público e o privado não não é isso é que nos nossos tempos nós precisamos nos fixar em algum lugar para sabermos que estamos não mais sozinhos e estamos vivos que há o outro o outro virou esse aparelhinho aqui isso virou o outro eu faço um esforço imenso para não para não cair neste engodo e achar que este aparelhinho que aqui na minha frente é o meu outro por isso que eu ponho o chat aqui do lado num desespero para que o meu outro sejam de fato pessoas amigos com os quais eu quero conversar e demorou para as pessoas se educarem e querer conversar porque elas queriam cegado elas chegavam aqui e ficavam mugindo gritando Lula Ciro Bolsonaro ficavam ali tudo nós fomos educando agora as próprias pessoas que vem começam a educar outras elas não querem mais cegado porque elas perceberam que eu também não quero aqui fica falando para este aparelho fingindo que eu existo porque consegui pôr a minha imagem neste aparelho não eu existo se eu conseguir interagir com os outros apesar do aparelho e só o volume de pessoas que esses dias fizeram mensagens apoiando o canal e me apoiando já mostra que a gente teve sucesso nisso daí a gente teve sucesso nessa maldita tarefa de conseguir escapar da condição que o Bolsonaro nos pôs porque ele é o grande aproveitador dessa situação ele é o homem que está aproveitando a liberdade da tirania a tirania que é nós termos reduzido o nosso mundo aquilo que era o íntimo aquilo que era justamente o que nós não podíamos apresentar mas Bolsonaro parece que quer mudar não que ele vá mudar nesse aspecto mas ele está começando a perceber que ele precisa preservar algum nível de segredo algum nível de exercício solitário algum nível de produção não exposta e ele está percebendo que ele só vai fazer isso se ele conseguir aparelhar o Estado e não destruir o Estado e ele começou ele começou a cobrar do Aras do Ministério da Justiça e dele próprio através dessa criação desse centro de inteligência uma atividade onde ele amplia os poderes do Estado não para fazer benefício social mas para trazer para ele mais poder mas também para fazer benefício social porque mesmo com o Estado mínimo ele vai atuar de maneira populista através do Renda Brasil e aí e aí as coisas vão ficar mais complicadas para a oposição até porque a oposição uma boa parte dela ainda está discutindo se os homens devem ter pinto ou não é isso pensa nisso tudo sexta-feira à noite nós vamos fazer mais um seminário aberto este vai ser quentíssimo nós vamos ler e estudar um dos mais brilhantes textos sobre o capitalismo financeiro já feitos no Brasil professor Bresser Pereira é ex-ministro o texto está já aqui no canal na parte de comunidade do canal tem o link sexta-feira 21 horas eu espero você daqui a pouco eu volto daqui a pouco eu volto e aí